Chegou a hora de falar sobre beleza, é por isso que eu estou com ela, com a nossa querida Rosana, aqui do Jaque Janine. Conta tudo, Rosana. É, aqui sempre tem novidades, sempre tem coisas novas chegando. A cada estação é uma novidade, é um cabelo, é um corte, é uma maquiagem. A cada estação sempre está mudando e aqui no Jaque Janine você encontra tudo. Tudo que acontece lá fora você encontra primeiro aqui. Afinal de contas são 23 anos, indo para 24 anos, os melhores profissionais da região estão aqui no Jaque Janine. Tanto cabeleireiro, maquiadores, esteticistas, manicures, é aqui no Jaque Janine. E o nosso hair stylist Amorim vai dar uma dica para vocês sobre o que vai usar agora nessa nova estação, outono e inverno. Fala Amorim. Olá, tudo bem? Aqui é o Amorim do Jaque Janine, cabeleireiro. Vim trazer para vocês as tendências de 2019, o qual outono e inverno vem trazendo para vocês. Que é morena, deixar o cabelo um pouco mais iluminado. Para você que é loira, fechar um pouco mais o cabelo. E sobre corte, devemos estar usando algo com muito movimento. Então temos que estar cortando o cabelo, deixando ele com muito movimento. E se vocês quiserem ver um pouquinho mais o nosso trabalho é Arroba Jaque Janine Alphaville ou meu Amorim Amorim no Instagram. Muito obrigado pela preferência. É realmente o Amorim, é um expert no assunto. E Rosana, quem quiser agendar com o Amorim, é fácil? Fácil. 4195-7505-ALAMEDA-ARAGUA-901. Manobrista no local. Estamos abertos de segunda a sábado. Segunda das 10h às 6h da tarde. E de terça a sábado, das 9h às 9h da noite. Estamos esperando vocês. Você muito mais bonita aqui. Obrigado.